Ora, boas malta, sejam bem-vindos. Estou aqui a mais um vídeo no canal. Hoje trago-vos aqui equipas de 200 mil e 500 mil para que vocês possam então progredir neste FUT Champions, chegar mais longe no rival, subir divisões, qualificarem-se para o FUT Champions, baterem-se com os melhores e tornarem a vossa equipa ainda mais competitiva. Antes de irmos para o vídeo, quero agradecer mais uma vez o enorme apoio que me tenham deixado em todas as plataformas, especialmente na Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, malta, Tuga, 810. Espero que passem por lá. Sigam-me para verem e não perderem qualquer tipo de conteúdo. Aqui no YouTube, se inscrevam e ativem os sininhos para não perderem qualquer vídeo. Portanto, sigam-me a passar para o vídeo. A primeira equipa será então a equipa de 200 mil, composta principalmente pela Liga Alemã, Liga Francesa e Liga Inglésia. É uma equipa híbrida de 3 ligas capazes de afrontar qualquer equipa. Começamos pelo guarda-redes, cá o somar, guarda-redes alto, 85 de overall, o meta é 83. Não muito alto, mas a meu ver é um bom guarda-redes neste FIFA. Defesa e direito, Babu, 88 de base, com uma boa carta de agilidade. Acho que, pondo aqui uma sombra, fica uma carta muito, muito interessante. Para assentar os centrais, a Kanji e o Pamikano. Dois centrais com 81 de velocidade, que são importantíssimos para dois centrais. Com boas estadas de defesa, sombra nos dois, daria que seriam então as melhores soluções para que fizessem com um expoente no seu rendimento na gameplay. Passando à lateral esquerda, temos Roussillon. É uma carta também de Voulseburg francês, muito boa, rápido, com agilidade, com defesa. Aqui aconselho também uma sombra, para aumentar os estados de defesa, principalmente para subir um bocadinho. Para já, quatro defesas, quatro defesas bastante complexas. Passando ao meio-campo, temos Sissoko e Renato Sanches. Dois médios centros rapidíssimos, com capacidades de defender. E Renato Sanches, principalmente, tem muita capacidade de fazer boxe-to-boxe e à frente vir atrás. Nesta equipa, Renato Sanches ficaria a 7 química. No entanto, com um treinador que passaria a 8, o que não faria a grande diferença. Extremos. Gosto muito de Samáxima e Chelsen Martins, são os dois de Five Star Steel Moves. São dribladores, grande agilidade, grande velocidade, para então, num contra um na linha, ganharem partido da velocidade, ganharem partido do drible deles e passarem os defesas. Aqui, aconselharia, nos médios centros, Sombra e nos extremos, um Falcão ou mesmo Caçador. Ponto das lanças, Ben Yedder e Marcial. Marcial, uma grande carta neste FIFA, Caçador, para aumentar a finalização. Boas habilidades, bom a potência de remate, bom controle de bola e decente aceleração e sprint. Ben Yedder, tem uma grande vantagem, tem Five Star de Big Foot. Na frente de ataque, pode matar com o direito, pode matar com o esquerdo. Haverá sempre perigo. 91, 88 de finalização. Peca um bocado na velocidade, mas se fizerem um Caçador, ficaria uma grande carta. E com esta equipa de 200 mil, certamente que farão estragos. Agora, passo para o 500k. Bem, malta, então, o segundo equipa aqui do vídeo, equipa de 500 mil. Está ali 490, porque, não sei porquê, 500k. Não deixava a EA colocar como título da equipa. Portanto, 490 para ficar bem. Guarda-redes, temos Neto. A nível dos centrais, temos Hedder e Militão, que atualmente está na minha equipa. E eu o adoro. Diego Carlos, também já já joguei com ele. Uma grande carta. Os dois com sombra, certamente, serão extremamente muito bons. Retral-direito, Reza os Navas. Rapidíssimo, com pouco físico. Aqui, aconselho uma sombra para aumentar a velocidade, especialmente. Tem na Lodi, idem aspas, com uma boa carta, como podem ver aqui. Bastante agilidade, bastante aceleração, sprint, como também, então, ali, os reflexos. Meio campo, Llorente e Valverde. São dois dos melhores médios defensivos que este jogo tem, nesta fase inicial do jogo. Os dois com uma sombra ficarão muito bons. Llorente, como podem ver, tem 90 de sprint speed. Tem 81 de finalização. Tem 79 de propensão defensiva. 82 de habilidade. É um médio capaz de descer, subir. Com 90 de resistência, nunca ficará cansado. Valverde, já é um médio mais de contenção. Um médio, um trinco de raiz. Capaz de segurar bem o meio-campo. Eu uso na minha equipa principal e, até agora, estou a gostar. Portanto, sombra neste jogador que fará, também, um grande papel. Frente-ataque, temos Depay. Não é muito rápido. No entanto, Depay tem 5 de movimentos técnicos. O podem fazer a diferença na frente-ataque. Se colocarem um caçador, ficará uma carta bastante, bastante boa. Com 87 de potência de remate. Passamos ao outro avançado. António Martial. Tal como na equipa 200k, aconselho-vos a comprar em pé esta equipa. Podem ver bastante velocidade. Bastante agilidade. Como também potência de remate com Falcão. Falcão. Ou então, caçador nesta carta. A nível de extremos, e aqui é um melhor ambos bastante. Temos o Zemané Dembélé. Uma grande carta com 94 de velocidade. Com 89 de agilidade. 83 de potência de remate. E a melhor cidade é, sem dúvida alguma, movimentos técnicos. E o pior pé são 5 estrelas ambos. Portanto, esta carta tem tudo para ser um quebra-cabeças. Ou um parta-comandos da equipa adversária. E Rashford também é uma grande carta. Com 5 de movimentos técnicos. Bastante velocidade. Bastante agilidade. 34. 92 de potência de remate. Também aqui, aconselho a Falcão. Que será uma grande carta. Portanto, malta. Estas duas equipas, 200k e 500k. É ao longo das vossas semanas de FIFA. Vão a milhão de coins no draft. Nos rivals. Nos quad battles. E assim vão melhorando a vossa equipa. Para que vocês também tenham uma melhor performance nos vossos jogos. Portanto, estas foram as duas equipas. Espero que os tenham gostado deste vídeo. Espero que os tenham sido útil para vocês. Deixem nos comentários ideias e feedback destas equipas. Portanto, malta. Antes de ir embora. Peço para vocês deixarem like. Subscrevam. Ativem a notificação. Sigam-me nas restantes redes sociais. Peço desculpa. Instagram. Twitter. TikTok. Youtube. E Twitch, malta. Portanto, um abraço. Temos por aí. Até o próximo vídeo.